Avisar a população, a gente recebeu uma quantidade muito grande de denúncias que diz respeito a perturbação do sossego, poluição sonora e etc. Essas motocicletas que estão com as suas características do modelo alterada, o que quer dizer isso? Elas não vieram de fábrica com esse descarga livre, cadron, etc. Descarga cortada, essas que fazem barulho. Os veículos não foram fabricados para fazer esse tipo de barulho. A gente entende que a cidade passou pela questão política, as pessoas se confraternizam, existem as carreatas. A gente meio que deixou passar essa situação por conta das festividades. A gente entende que as pessoas querem se expressar, mas a partir do momento em que a campanha política acabou, a polícia militar vai voltar com as suas fiscalizações no que diz respeito a esse aspecto, ser mais rigoroso. A gente avisa para a população que se organize, que coloque novamente a sua descarga original na sua moto para que a gente diminua as ocorrências de poluição sonora. Porque a gente sabe que a gente tem crianças autistas, a gente tem idosos e são essas pessoas que mais sofrem. Então a gente vai começar uma campanha interna de fiscalização, as blitzes, elas vão ser intensificadas e um dos focos vai ser isso. A gente já faz isso para combater arma, droga, eventualmente nas barreiras a gente ache alguma coisa e a gente vai começar a observar essas questões também. Então fica o aviso para a população para que se organize, que nos próximos dias a gente vai começar a fiscalizar também a descarga torbal. Para quem for flagrado insistindo com essa prática, o que pode acontecer? Bom, existe lá a previsão de multa, lá no Código de Trânsito Brasileiro, ela pode ser aplicada a depender do caso. Então na hora da barreira o policial militar vai analisar o caso, se for aquele caso extremo em que a pessoa realmente está fazendo outras coisas, que a gente sabe o que é, empinando pneu, grau, etc. Se for, vai ser observado, vai ser aplicado. A depender do caso, às vezes até sanar no local, o próprio código permite que isso aconteça. Mas a gente pede que você se antecipa a esse processo, você brincou, você participou das carreatas, se antecipa a isso para evitar transtorno.